Se você é novo no canal, se inscreva e deixe seu like. Fala galera, vamos às notícias do Verdão. O técnico Abel Ferreira iniciou mais uma temporada no comando do Palmeiras, mas pode se despedir do clube em breve, cotado para assumir o lugar de Tite na seleção brasileira. O português reforça que planeja continuar no Verdão, embora não tenha recebido um convite oficial da Confederação Brasileira de Futebol. E é justamente esse motivo que cria uma incógnita no futuro do treinador. Não recusa. O discurso do Abel é estou focado no Palmeiras. É um discurso perfeito porque não chegou proposta. No dia em que chegar, ele vai analisar quais são os prós e contras de assumir a seleção e permanecer em um lugar que se ganhou tudo. Abel Ferreira segue sendo um dos nomes cogitados pela CBF, ainda de acordo com o André Hernão. Abel Ferreira teria motivos reais para deixar o Palmeiras se viver uma nova experiência na seleção brasileira, já que em pouco tempo conquistou praticamente todos os títulos que disputou no comando do Verdão. Abel vive um momento que todo treinador gostaria de viver. É um cara querido pelos funcionários e jogadores do Palmeiras. Ídolo da torcida, toma as decisões do clube, tem uma comissão técnica cascuda. A seleção poderia ser a fome para ele ser um treinador ainda melhor. Se chegar à proposta, a coisa muda um pouco. É um misto de sensação. Opinião e informação, destacou o jornalista. Siga o canal para ficar por dentro das rapidinhas do Verdão.